Depois que os bandidos renderam 15 pessoas durante 10 horas e levaram 3 tratores desta propriedade, eles partiram pela BR-290. Pai e filho acreditam que o roubo foi encomenda de outro estado. Aí o filho perguntou assim, o que vocês querem? Afinal, não achavam que era dinheiro, alguma coisa assim, roubar alguma coisa, carro, alguma coisa, né? Não, o negócio é o seguinte, nós viemos fazer o serviço e nós queremos os tratores de vocês e nós vamos levar. Já, sem ter chegado a lavoura, nós estava colhendo. O mesmo homem que preferiu ter a imagem preservada por medo, agora fica sem palavras. Quem ajuda a relembrar o momento de pânico é seu filho. Quando meu pai foi para, quando disser para nós que ia levar meu pai até Cachoeira do Sul, ali o momento que eu me apavorei mais, porque eles pegaram ele e foram com dois bandidos, eu não sabia que se ia matar ele, se ia largar no meio do mato, eu não sabia. Ali os bandidos queriam dinheiro, segundo eles. Nesse momento não tinha como ter chamado ajuda da polícia, talvez? Não, era pior ter chamado ajuda da polícia, porque daí eles falaram para nós, se eu chamar a polícia, você vai ser meu refém. E a bala vai comer, bem assim, bem no português. Eles para nós. E estava bem armado, pente no bolso, munição para tudo que era de lado. O agricultor detalha a ousadia da ação. Foram lá na casa do caseiro, no freezer, ele tinha uma carne no freezer, vieram aqui no acampamento, assaram carne, comeram, tudo tranquilo eles. Os agricultores lembram que este foi o segundo ataque. No primeiro, há nove meses, o prejuízo foi bem menor e ninguém estava na propriedade. Os bandidos levaram eletrodomésticos da cozinha que fica no galpão e diversas ferramentas. Isso é muita insegurança, né? Eu saía dez horas, meia-noite na porteira ali sozinho, agora isso aí já não dá para fazer mais. Outro dia mesmo faltou energia, deu um apagão lá, arma eu não tenho em casa, não tenho nada. De repente apagou a luz do nada, assim de bom, sabe lá se não é os caras que estão vindo de novo, o que é que tu vai esperar? Segundo o titular da delegacia de Rio Pardo, que também responde pelas delegacias de Pantano Grande e Encruzilhada do Sul, o caso vem sendo investigado junto de outros quatro que aconteceram no Vale do Rio Pardo. Ontem nós já tivemos recuperação de quatro tratores zombados aqui na região. Possivelmente algum desses tratores seja da nossa região de Rio Pardo e Pantano Grande. Eles estão vindo para o Rio Grande do Sul e a gente vai poder verificar com calma se esses tratores pertencem a alguma vítima nossa aqui da região. Mas de toda forma nós estamos investigando, já ouvimos várias testemunhas do crime. E agora é uma questão de tempo da gente conseguir juntar provas da autoria e principalmente conseguir um rastro de localização dos demais tratores que ainda não foram recuperados. O delegado fala da ligação e confirma a suspeita que pai e filho tem de que tudo foi encomendado. Anderson Fature revela que os quatro tratores foram encontrados no Paraná. Tudo indica que é a mesma quadrilha que está agindo no estado do Rio Grande do Sul. Não só aqui em Rio Pardo e Pantano Grande, mas também já agiram em Cachoeira do Sul, em Camacuã, em Tapes. Essa semana teve roubo em terra de areia, que é da mesma quadrilha. Tudo indica que é uma quadrilha que está agindo em todo o estado do Rio Grande do Sul, roubando tratores e possivelmente carregando esses tratores para fora do estado. E na lavoura os tratores estão fazendo falta. Eu tinha todo o conforto e de repente se foi, né? Mas agora vem um morador para morar aqui, esse aqui já não é, esse aqui você vai embora, não quer mais. Teve um caminhoneiro mesmo naquele caminhão vermelho, era motorista que é terceirizado aquele ali, aquele ali foi embora e não voltou mais. Desconfiar a gente desconfia, você pode ter amigos de perto, vizinho de algum lugar, a gente não era daqui também, a gente é Santa Catarina e lá tem bastante cara que está lidando com isso aí, a gente sabe.